MC Novinho SP, Estúdio FZR, FZR Produções É o ódio de São Paulo, vai segurando Meio que desprevenido, rasei no toque delantra Guilherme já é meu sentido, vamos tirar uma onda Deixar a família bem, é o que me deixa feliz Eu sou melhor que ninguém, batalhei pra chegar até aqui Elas vem descontrolada, e nós vem se adiantar E causando várias depressões, elas doidas pra se aproximar Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Ricardo tentou embaçar, mas comigo não cola Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Eu tô no toque do elantro e as nove a chora Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Ricardo tentou embaçar, mas comigo não cola Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Eu tô no toque do elantro e as nove a chora Meu que desprevenido, rasei no toque delantra Guilherme já é meu sentido, vamos tirar uma onda Deixar a família bem, é o que me deixa feliz Eu sou melhor que ninguém, batalhei pra chegar até aqui Elas vem descontrolada, e nós vem se adiantar E causando várias depressões, elas doidas pra se aproximar Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Ricardo tentou embaçar, mas comigo não cola Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Eu tô no toque do elantro e as nove a chora Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Ricardo tentou embaçar, mas comigo não cola Gente do Algarujá, quase duzentos por hora Eu tô no toque do elantro e as nove a chora Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original Tchau 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 Tchau